E o Zoológico de Sorocaba está usando a tecnologia para deixar as visitas ainda mais divertidas e dinâmicas. Quem for ao serpentário vai conferir muito mais informação sobre os animais com alguns poucos toques no celular. O Zoológico de Sorocaba é um dos mais completos da América Latina e o principal ponto turístico da cidade. E uma novidade quer deixar a visita ainda mais atrativa para quem for ao serpentário. Para isto, basta ter um celular com leitor óptico e aproximar dos QR codes fixados ao lado dos animais. Aí vem uma surpresa. A tela abre e aparece um vídeo contando um pouquinho mais. A sucuri se alimenta de mamíferos de médio porte, como capivaras e veados. Ela também se alimenta de jacarés, tartarugas e aves. Ela não é uma serpente peçonhenta, mas a sua mordida é muito dolorida. É uma interatividade, é a tecnologia trabalhando a nosso favor, ao favor do zoológico. E aí as pessoas conhecem um pouquinho do animal, conhecem um pouquinho dos funcionários do zoológico e acabam criando uma relação de afetividade com o próprio zoológico. São seis vídeos que falam sobre seis estrelas do zoo. A tartaruga Matamata, o lagarto Teiu do Cerrado, a jararaquilhoa, que só existe em uma única ilha do litoral brasileiro. Essa ilha está localizada no município de Itanhaém, Peruíbe, que fica a aproximadamente 30 quilômetros da costa. Essa ilha chama Ilha da Queimada Grande, popularmente conhecida como Ilha das Cobras. E ainda tem a iguana, a sucuri preta e o sapinho garimpeiro, uma espécie pequenina, mas que pode ser muito venenosa. É esfregando a ponta da flecha nas costas do sapinho que os índios da Amazônia conseguem deixá-las venenosas e fatais para as caças. É um sapinho que vive nas florestas tropicais somente aqui do Brasil, nos estados do Maranhão, Pará e Tocantins. É tecnologia a favor do conhecimento, deixando tudo mais interativo, interessante mesmo, principalmente para a nova geração super conectada. Marcelo aprendeu direitinho como se faz. Você vira o celular para a placa. E aí? Aí depois entra no canal, aí você entra no vídeo e depois vai vendo o que ele faz. O que será que a criançada ficou sabendo sobre o Teiu? No vídeo ela come umas coisas que a gente até pode comer. Sério? Sério. O que ela come lá? Uma cenoura cozida, aí aparecem umas verdurinhas. Ele come várias coisas que o ser humano, alguns também gostam de comer, ovo, carne, banana. Sabe o que é legal de tudo isso? É que foram os próprios funcionários que tiveram a ideia e fizeram tudo, gravaram e editaram os vídeos. São biólogos, técnicos do meio ambiente, gente que conhece e entende destes animais. E olha que eles mandaram bem, viu? A pessoa conhece um pouquinho mais sobre aquele animal e conhece também um pouquinho sobre os biólogos e veterinários do zoológico. A intenção é que o projeto saia do serpentário para todos os recintos do zoológico. Afinal, o conhecimento precisa ser compartilhado. Aprende um pouquinho mais para a gente ensinar para as crianças. Você sabia que quem fez o vídeo e quem participa do vídeo são os funcionários aqui do zoológico? Não, não sabia. Muito bom.